Fala galera, firmeza total, beleza pura, Luciano mais uma vez chegando com aquela informação irada sobre o universo de bebidas. Nesse vídeo vamos aprender como fazer aquele gelo irado, monstro, sabe aquele gelo incrível, na proporção perfeita para o seu drink. Facinho, a partir daquele pote de sorvete vazio, a gente vai fazer um gelo incrível na proporção que você quiser, no tamanho que você quiser, bem fácil. Sem forma especial, sem água especial, sem técnica avançada, daquele jeito, sem firulas, demorou? Está inscrito no canal? Se não estiver inscrito, inscrita por gentileza, inscrevam-se, vão compartilhando, acionando o sininho, fazendo todo aquele rolê, demorou? Enquanto isso, a gente vai lá fazer aquele gelo incrível, facinho. Bora lá! Bem galera, chega de firulas, vamos definitivamente aí fazer as nossas pedras de gelo bem fácil, né? Então, primeiramente, para ficar essa pedrona linda, bonita aí, tem que pegar aquele potão de sorvete massa, irado, né? Que todo mundo tem. Enche de água, deixa ali um dia, 24 horas, para ficar essa pedrona bonita. Paciência, tá? Esquece lá e depois você vai ver, fica essa pedrona linda. E aí, pega aquele seu serrotinho ali, de construção, a sua serrinha, a sua faca de pão, de serra, enfim, e desenrola ali, vai fazendo uma marcação em volta da pedra. Quanto mais utensílios você tiver aí, melhor, né? Mas, se tiver só aquela faquinha de serra, pode ir aí na tranquilidade, na elegância, que dá certo. Abateu ali um, dois, depois que fez a marcação, já era. Quebramos a pedra aí em duas partes. Quanto mais a gente for quebrando, mais fácil vai ficando o corte. E aí, desbasta, tira aquela partinha branquiçada, aquela parte arredondada do pote de sorvete, e aí vai cortando. Vamos fazer aí mais um corte, esse corte ainda é um pouquinho mais difícil, porque é o segundo corte e a pedra ainda está grande, né? Então, depois que ela diminuir, vai ficando muito mais fácil, o processo vai ficar muito mais rápido. Então, aí, pega aquela serrinha, tira a tinta ali da lâmina, né? Da serrinha, lixa direitinho, passa um bom brilho, ela fica perfeita pra você fazer aí o seu servicinho no gelo. E aí, fez aquela marcação bonitinha, com segurança, pega a faquinha ali, ó, bateu com o martelinho, bem de leve, um, dois, três, quebrou. E aí, como eu falei, agora fica bem mais fácil, ó. Agora é só fazer um corte, porque a pedra está bem menor, e aí, um, dois, já era, tá? Um corte um pouquinho maior, tá? Sempre com segurança, auxilia com aquele paninho, né? E vai ali na tranquilidade. Fez o corte, faquinha lisa, um, dois, três, separou, beleza? Agora, vamos esculpir as pedras, o que a gente não foi esculpir, reserve na geladeira lá, e vamos aí. Dando continuidade aí o nosso processo, toda vez que a gente quebrar a pedra, é sempre legal a gente dar essa desbastada, tirar aquela parte branquinha, o formato arredondado, enfim. Vai esculpindo, não tem regra, tá? É você ali, vai intuitivamente aí, cortando aí, onde que você acha legalzinho, e tirando aquelas partes ali opacas da pedra de gelo. Tá? Então, desbasta bonitinho, com cuidado aí. E aí, nossa primeira pedra aí já está pronta. Vamos reservar na geladeira. E aí, passo seguinte, vamos esculpindo a outra pedra. Nessa pedra agora, a gente já vai idealizar um tipo de copo, um tipo de drink que a gente vai utilizar a pedra, né? E assim que você vai formatando as suas pedras de gelo. Você pode deixar ali um formato maior pra cortar depois, mas nesse caso a gente já vai determinar um tipo de drink. Tá? Uma pedra bem bonita, transparente, quase. E aí, desbasta todos os cantinhos bonitinhos ali, na tranquilidade. Fica com aquele formato meio de diamante, bem bonito, né? Então, tá aí aquela pedra perfeita para esse copo aí, o old fashion. Ó, tamanho perfeito pra esse tipo de copo. Agora, vamos fazer um tipo de gelo diferente daquele, né? De uma pedra única. Agora, a gente vai partir agora pro gelo fracionado. Vamos fazer agora um tipo de gelo para long drink, né? A taça, né? Que a gente vai utilizar. E aí, são pedras diferentes. Então, a gente já partiu três pedras médias, né? Agora, a gente pega essa outra peça de gelo. Vamos fazer até um corte em X, pra já ajudar aí no corte, né? Facilitar. Vamos fazer quatro pedrinhas, ó lá. E aí, onde não ficou bem marcadinho, você dá aquela reforçadinha, ó. E aí, bateu, quebrou. Ótimas pedras aí pro seu long drink, né? Então, agora, vamos dar aquela esculpidinha de leve. Fiquem tranquilos com o desbaste, tá? Tirar aí o desgaste é mínimo, tá? Você vai desperdiçar o mínimo, tá? Segurar a pedra de gelo também não tem problema. Se tiver aquela luvinha de borracha, é legal. Se não tiver, vai na paz aí, ó. Ó a pedra linda, maravilhosa, ó. Então, vai desbastando aí na tranquilidade. Não se preocupe que o de gelo vai ser mínimo, tá? Não vai ter muito desperdício. Então, as primeiras três pedras já estão prontas. E aí, a gente pega aquelas pedras pequenas e ali vai desbastando também, na tranquilidade, pra dar tudo certinho. E aí, já estão prontas já, tá? Então, você tem a opção aí de quatro pedras pequenas ou três pedras médias pro seu long drink. Agora, a gente vai fazer um formato diferente de pedra, né? Pra aquele drink especial da sua canequinha. No caso, Moscou Mule, né? O drink mais conhecido da canequinha aí. Então, vamos fazer uma peça especial de gelo pra esse drink também, que é bem especial, né? Então, você que gosta de Moscou Mule, você pode fazer uma pedra aí bem irada aí, bem fácil, tá? Então, pega a sua serrinha ali, corta direitinho a sua pedrinha ali, e aí já vai dar aquele formato ali, ó. Já tá bem mais fácil, ó. Bateu, quebrou, né? E assim por diante. Temos aí dois quadrados, escolhe aquele mais bonito, reserva o outro lá no congelador e vai pro abraço, ó. Faz ali o seu formato. Prestem bem atenção pra não deixar a pedra muito grande, porque precisa entrar líquido dentro do copo, né? Então, tem que tomar cuidado com a proporção aí da pedra para o copo. E aí já tá a nossa pedra linda na proporção perfeita, beleza? Bem, galera, agora é um formato diferente, né? Um pouquinho mais difícil, vai levar um pouquinho mais de tempo. Aproveitando esse tempo que a gente vai ter, vou convidar você aí pra se inscrever no canal. Se não se inscreveu, né? Aciona ali o sininho pra tá recebendo aí os vídeos nossos novos, assim que postados, você já recebe ali o aviso, né? E compartilhem aí, curtam aí o nosso canal. Por gentileza, a gente agradece. Tá? Então, pra gelo é impreterível aí você ter tempo, paciência e instrumentos, tá? Se você tiver só aquela faquinha, vai na fé e vai tranquilo, com calma dá certo também. Mas no caso aí eu tenho picador de gelo, né? Então aí tem um tapetinho por baixo, você pode usar uma tábua, um paninho pra segurar, enfim. E esse formato de pedra que a gente tá vendo agora é um formato mais complicado, né? Então você vai ter que ter bastante tempo ali e paciência e aquele instrumentinho ali. E aí vai desbastando, tá? Vamos fazer aí uma pedra única, uma pedra ideal pra você tomar o seu iscão, aquela vodicona com gelo irada. Pra você fazer aí o seu old fashion, boulevardier, enfim. Aquele negrone monstro com aquela pedrona única. Então, aí você leva esse trabalho aí todo pra fazer, mas fica uma pedra irada pra você tomar com o seu drink, tá? Já estamos praticamente finalizando a nossa pedra de gelo. Esse é um dos formatos mais difíceis, né? Porque você vai fazer um formato aí arredondado, ovalado, enfim. Esse aí leva um pouco mais de tempo. Mas dá tudo certo ali, ó. Na mão, aquele formato oval bonito, perfeito para o drink. Bem, já fizemos aí diversos formatos de pedra, né? E ainda temos gelo aí pra fracionar. Lembrando que foi a partir daquele potão, né? De sorvete que nós enchemos de água lá e fizemos a pedrona, né? Você vê como é muito fácil. Não requer nenhuma técnica super avançada e nenhum formato aí, uma forma muito louca. Então aí vamos finalizar aí as últimas pedras. Então, ó, essa pedra aí não é tão bonita, né? Um pouco branquiçada, mas eu vou lá, desbasto, pra que a pedra fique o mais transparente possível ali, bonitinha, né? E sempre prestando atenção pra não diminuir muito o volume. Então aí, ó, corto aquela parte feinha, deixo a parte bonitinha, mas mesmo assim é gelo, ó. Vou guardar aquela pedrinha lá meio feinha, tá? Sempre cortando e reservando na geladeira, né? E agora aí vou utilizar a faca pra você aí que tem dúvida, tá? Então, ó, só com a faca dá certinho, ó. Faz aquela serradinha bonitinha na paz ali, aí usa uma faca lisa, ó. Bateu, quebrou. Quando você quiser fazer um cortinho mais bonitinho, enfim, aí você utiliza essa serrinha aí, né? Lembrando de tirar a tinta da serrinha tudo bonitinho com aquele bombril. E aí, ó, você vai ali e encerra bonitinha a sua pedra de gelo. Se quebrou meio ruim, ó, vai lá, desbasta, fica tudo bonitinho. É paciência, gente. Bastante tranquilidade, tá? E aí vai se divertindo ali com cuidado pra não se machucar, ó. Uma pedra única, maior para um long drink, também uma opção. Então você vai formatando aí as suas pedras de gelo e vai reservando pra já deixar pronto para os seus drinks, né? Então olha aí, quatro tipos de drinks com gelos idealizados, todos formatados a partir daquele potão de sorvete com água. Demorou? Vamos pra outra, galera. Aquele abraço é nóis. Aquele abraço é nóis.